É um enorme prazer estar aqui com vocês, eu sou Arondo Torres, economista, e estou aqui pra falar um pouco com vocês em relação à pandemia do coronavírus e os impactos nos nossos negócios. A primeira coisa, e talvez é o maior receio que você como empresário está enfrentando neste momento, é dificuldades financeiras, principalmente relacionadas à geração de caixa frente aos compromissos que você tem. O que eu estou dizendo? Veja, algumas empresas, e assim como a sua, pagam aluguéis, pagam funcionários. Entenda, isto são custos fixos. E neste momento, algumas empresas estão tendo uma queda expressiva da sua receita, mantendo ainda uma parcela substancial de custo fixo. Isso destrói caixa e mostra que muitas das nossas empresas não têm capital de giro suficiente para superar essa crise. Portanto, eu gostaria de alencar algumas dicas e sugestões bastante rápidas para a gente superar e passar por este momento turbulento. A primeira dica que eu gostaria de mencionar para vocês é a seguinte, procure os bancos públicos, principalmente para linhas de crédito e financiamento. Os bancos públicos estão se antecipando, principalmente com taxas de juros mais baixas e prazos elevados, principalmente de carência, justamente para que você utilize essas linhas ou para continuar pagando os seus funcionários ou para honrar os compromissos de curto prazo. A segunda dica que eu gostaria de dar é, não pague imposto. Professor, o senhor está me dizendo para eu sonegar? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, o governo em função de toda essa crise também autorizou, principalmente no caso do Simples Nacional, que os pagamentos e recolhimentos de impostos fossem jogados mais para frente, especificamente a partir de agosto. Portanto, não pague esse imposto, guarde esse recurso no caixa da sua empresa, principalmente como uma reserva e que você pode utilizar esse recurso neste momento bastante desafiador. Outras sugestões que eu gostaria de explorar com vocês diz respeito ao modelo de negócio. Se nós observarmos o que a quarentena, o isolamento, esse lockdown tem nos ensinado é o seguinte, cada vez mais as nossas empresas precisam estar online. Ou seja, a crise tem nos ensinado profundamente que os modelos de negócio irão se alterar. E essa alteração começa, é preciso estar online. Quem está conseguindo sobreviver a esta crise, está conseguindo passar de uma forma melhor, são justamente as empresas que estão online. Ou seja, se você tem uma loja única e exclusivamente física, você certamente será mais impactado. Por isso que uma mudança muito forte de comportamento de consumo que a gente tem que entender é, esteja online, esteja engajado, criando relacionamento com o seu cliente, mesmo que à distância. E por fim, pessoal, não é só cortar custo, não é só cortar as ineficiências, você pode relegociar as suas dívidas. Vamos pensar o caso de quem tem aluguel, o valor dos ativos caiu. É interessante observar que a bolsa, por exemplo, nós tivemos uma fuga muito forte de capital. Isso é um exemplo de como o valor dos ativos caiu drasticamente no mundo e não só no Brasil. Dessa forma, o seu imóvel, o valor do aluguel, praticamente ainda está o mesmo. Então, aproveite essa oportunidade para renegociar, não só aluguel, mas com seus fornecedores, de forma que você consiga ter uma maior flexibilidade financeira e passar inerte a esta crise. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Economicamente. Vai ser um enorme prazer contar com o apoio de vocês. E mais do que isso, passem a me seguir e acompanhar todos os conteúdos de economia que disponibilizo no canal Economicamente no YouTube. Além disso, podem me seguir e me acompanhar em todas as redes sociais Haroldo J. Torres, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!